Bem, amigos da TVMAC, estamos aqui com a ilustre presença do que seria o co-autor, o socio do bueno nesse grande projeto que é o livro de artes marciais, o que eu chamo de Bíblia das Artes Marciais, na realidade. Estamos aqui com o gran Máster José Augusto Maciel Torres, ele que vai passar todo o currículo dele porque é muito extenso e não dá para guardar. Quem faz ao vivo faz bem. Mestre, prazer em falar com todas as pessoas que estão nos assistindo, eu sei que é bastante assistido esse trabalho de vocês. Eu sou José Augusto Maciel Torres, sou quinto dão em Rappikidou, quarto em Taekwondo, sétimo em Karate, sou doutor em Filosofia e Psicologia, porra, doutor em Ciências. E tenho várias obras escritas, editadas pelo Fábio Bueno, sobre o Bruce Lee, sobre Rappikidou e sobre diversas outras coisas. Além de colaborar com a revista Fighter Magazine e a revista Master. E desde a fundação do Boulibro, que está em sexta edição, eu faço os textos juntamente com o Fábio Bueno. Então, já indo no gancho sobre todo esse vasto conhecimento que o mestre tem, já vamos deixar um convite em aberto para a abertura da Arena TV Mac, que será uma arena privada, de uma capacidade para duas mil pessoas, para você passar seus conhecimentos para todos aqueles amantes das artes marciais de São Paulo e do Brasil, porque vai vir muita gente de outros lugares, e vamos fazer um grande seminário que já, a partir de fechado o contrato entre ambas partes, já passaremos a data a ser realizada. Será um prazer, porque as artes marciais de verdade, eu não as considero como esporte nem cultura. Exatamente. Eu acho que está no contexto social de toda a sociedade. Inclusive, deveria ter uma emenda que deveria ter um departamento claríssimo, específico para artes marciais não misturado com esporte. Exato, porque há uma grande dificuldade da percepção das pessoas do que é a marcialidade, porque a marcialidade é dividida em quatro áreas, elas. Ela tem a luta marcial, que é a parte bélica, tem-se a defesa pessoal, que tem todo um contexto de abrangência diferenciado, tendo um contexto marcial, arte marcial, que aí tem o surgimento dela, Kobudama, Dharuma, Dashi, 28º patriarca do budismo, o surgimento do Shaolin, e todo o complexo filosófico. E tem o esporte marcial. Só que nós pensamos que somente fazemos e teremos abrangência dela na atividade esportiva. Mas isso aqui é uma pequena palhinha de tudo que você vai passar, não? É, pois não. Exatamente, eu não gosto de futebol. Acho que o Brasil investe muito em futebol. E existem projetos sociais de marcialidade muito maiores, mais importantes para a sociedade do que o contexto do próprio futebol. E quem quiser entrar... Eu não estou legislando em causa própria. Estou apresentando, não juiz de valores, artes filosóficas, estou apresentando juiz de realidade, ciência. Quem quiser entrar em contato com o senhor para outros oferecimentos a língua de arte marcial, onde que entra? E-mail? É, pode entrar no meu site www.facei.edu.br ou no outro www.seitai.com.br Fora meus outros sites, eu tenho diversos outros sites na internet a qual bater o meu nome todo, José Augusto Maciel Torres, poderá acessá-lo, fora meus livros. Fora, estava falando do mestre Bueno, que terá também uma otorgação de um diploma da sua faculdade, do senhor reitor? O que nós estamos trazendo é uma visão acadêmica para a marcialidade. Durante muito tempo, hoje eu estava conversando com o mestre Living Cake, nós estávamos jantando, ou desculpe, almoçando, e nessa oportunidade nós estamos falando que nós ainda estamos andando para trás, crescendo igual a rabo de cavalo e perdendo para o câncer, porque o câncer evoluiu e as marciais não estão evoluindo, exatamente porque não existe um contexto de cientificidade e profissionalismo e respeitabilidade da marcialidade. Então, o que é que nós fizemos? Acabamos trazendo-a, levando-a, não por uma forma osmótica, mas por todo um processo natural para dentro da academia, dentro da universidade, para que elas possam ter o reconhecimento que merecem ter, porque a marcialidade, ela trabalha dentro do contexto social, filosófico, educativo, é uma abordagem, digamos, holística para o desenvolvimento do ser humano. Agora, eu vou editar, agora, o que você falou que era reitor da universidade? Eu sou diretor da Faculdade Einstein, em Salvador, Bahia, e sou reitor da Universidade Erich Fromm, nos Estados Unidos.